Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Não é a batalha do banco O que vocês querem ver? Muito bom Muito bom O meu é que eu tenho aqui Traz coisa Traz, tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Mas o bagulho é muito sério Não falo besteira Já vou começar matando o macaco Toda hora a mentoreira Bagulho é muito sério Jogo já não gastação Mas vem Pelé e MZ Que vocês tão é fudido Opa que pariu Opa que pede clemência Agora eu vou matar o Zeca Pagodinho na adolescência Essa cara de feio gorila Eu acho que não cheio a pô Mano, você quer falar de aparência Mas isso ou você não compete Eu não falo da sua Porque só minha rima compete Tá ligado, parceiro? O que adianta ter aparência Sem só falar besteira É como ter a mente tão inútil Quanto o buceta de frio Pagodinho na adolescência Pega o previsado Tu falar de beleza É o sujo falando do mal lavado Assim é que eu te pego E vou até te fuder Deixa a MZ te matar Tu vai se fuder Mas Pelé Você é afrodescendente Pena que o afro Você não representa Você só representa o sem dente Caralho Acabou o beat Acabou o beat Calma aí Passa o beat Não passa Passa o beat, pô É, tá explicando Tem que explicar pra esse cara, velho Matava 50 segundos Calma Verdade, atividade no bagulho Atividade Pagodinho, faltou 40 segundos aqui Eu vou adicionar no segundo round Segue o baile Segue o baile Vem, vem, vem E Pelé Eu sou sagaz Tu tenta jogar o seu flow lá na frente Mas ele que te empurra E atrás Pelo amor de Deus Olha só, eu tô no sapatinho Seca Pagodinho Você não rima nada Então vai voltar e toca Pagodinho Pagodinho Mano, na moral Você é no rima Você só tem flow E no caderno agora Vai ser a galera Gritar on Se liga no carro Que seu flow é tão chato Igual a revista Veja Não foi de namorar Vou passar sua cabeça Leva na bandeja Oh, você não tem nada Pra mostrar, meu brother Então é nota Você fala on Queimadinha Se é o papai noel Com cota Tá foda, amigo E assim tu pode falar Já Ouviu? Sabe o que é Vem, mano Pessoal no legado Operação no sorvete Alvo encontrado Tavulho é muito sério E quebrou Então sou dente Vem comigo, meu mano Porque a vacina é competente Você pegou A minha ideia louca Vem, botou a cabeça Pum Me botou na boca E papo escroco E papo escroco E perigão Pensei que tu Era mais gordo Mano, na moral O cara sai fora Pender a xia Agora é eu que vou chegar E vou fuder tua mente Igual pornografia Tá ligado, meu parceiro Vou levar na bancaja Na moral, entenda Que o rime é bolo Flow é cereja Flow é cereja Rime é bolo De você tá na merda Tá ligado? Não aguenta na pegada Porque a mente é muito lerga Quer conceito? Respeito Amigo, tu não aguenta Vem no beat com o MC Porque a porrada é violenta Mano Putado é de recalque Então toma bom em golf Mas olha só, meu mano Que na coveira Tu é xixose Sabia por que não mora Até a reina levada Mas pode vir Mano, contra mim Tudo em barro Matado Pelo amor de Deus Eu vou te falar Alguém é você Já que é pagadinho Nunca ouvi nem falar Então se liga do punk Olha só que eu não desenho Que que isso aí É um biquinho É parecido? Meu mano Quer falar de porrada Pra mim você é um cuzão Porque minhas panchas Chegam como se fosse um tapa Na cara Você não sabe a mão Tá ligado? É tudo improviso Tudo correto na teia Eu passo aquela tranquilidade Como se fosse uma areia Tensendo sua teia Você é o autor da sua história Então anota Aí, eu li seu livro Tava escrito a derrota Porra, moleque Tu não aguenta que é violenta Eu não declaro Sabe por quê? Porque pra mim você não é nada É isso É isso É isso Jefim, pega o like Calma, calma Rapaziada Vai pedir o barulho, Jefim MZ E Pelé Contra Eli E descolado Toma barulho Quem gostou da rima Do freestyle De MZ E Pelé Parou no meu ponto Quem gostou da rima De descolado E Eli Descolado E Eli MZ E Pelé Calma, calma E eu não tô Você tá convicto? Eu não tô Eu não tô Mas se eu não tiver Não vai rolar Eu já vi Solta a mão Solta a mão Pelé E descolado Só levanta a mão Só levanta a mão Preta atenção Só levanta a mão agora Pelé e MZ Só levanta a mão Pelé e MZ Pelé e MZ Próxima fase